É nós dois. É nós dois nesse mundo da gente. O celular caiu, minha filha, que eu tô mostrando você que você é linda, a coisa mais linda que tem nesse mundo, meu amor. Eu tô preocupado sim, que eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Ela pode dizer nada dela, não quer dizer nada dela, não. Quer dizer que ela é linda, que ela tá bonita e que ela tá muito bem. Não quer dizer que ela tá doentinha, não, que ela não quer isso, não, rapaz. Sou a minha, rapaz, eu vou dizer isso? Que médico é isso que disse? Não quero, não, porque ela é linda. Ela é minha flor. Ela é a descoberta do amor na Terra, no planeta Terra. É, minha filha. Eu amei, eu não tenho amor igual o seu. Não tenho, não tenho amor de isso. Só tenho a minha cachorrinha mesmo. Eu vou dizer o que que eu sei que uma cachorrinha dessa. Isso é nada, não. Só que eu vou esperar segunda-feira. Aí eu vou lá no médico, a gente vai conversar lá. Aí que o médico fala, meu tá boa, pronto. Aí, ok, o médico é bonito. O médico falou que o médico tá boa. Que o médico fala, meu não tá boa, minha filha. A gente vai ter que fazer alguma coisa, minha cachorra. Porque eu não vou ficar sem cachorro. Eu não fico sem cachorro. Eu não fico mesmo, rapaz. Porque eu tenho esse amorjão pro mundo todo. A vida todinha. Todinha, rapaz. É amor da vida toda. Não é amor de um dia, de um mês, de um ano. Não é amor de pouco tempo, não. De vida todinha, minha filha. Aí na hora que o médico falar que tem um bicho debaixo da cama, o bicho vai sair pra pegar mel. Eu não vou deixar. Porque eu não vou deixar o bicho pegar mel. E pegar mel e levar pro armário. Eu não vou deixar. Que esse bicho, minha filha. Vinha, minha filha. E esse bicho que eu queria pegar a minha, deixou. A minha. Eu não vou deixar o bicho pegar. Eu deixo. Então, se a pessoa ter lá esses cachorros, eu te deixo. A minha, ela não vai deixar, não. Eu não quero nada. Nem eu e ela. Tudo ele e ela. O que resolve tudo aqui é ele e meu. Não é, meu? Minha filha civil, minha filha. Miguel é menina. Tá vendo suas coisas sumindo, seu rímel. Suas maquiagens tudo sumindo. Quem era, minha filha? Miguelete. Pegando suas coisas. Abrindo sua bolsa, sua necessaire. Pegando seu lápis de olho, suas coisas. Ela era. A gente não sabia. Como é que eu ia saber, minha filha? Esse povo diferente da gente. Esse povo esquisito, misterioso. Como que a gente vai saber que Miguelete era isso? Não tinha como, minha filha. Eu não tinha saber. Por isso que ela partou logo você. E o outro se acolonhou. Que o outro também é descarado. O outro é descarado, branco. É descarado. E a gente ficou aí, ó. Nós dois enganados. De casa de casa. E aí, com o estouro, estourou pro mundo. E o Mel passa vergonha. Mas ela vai passar vergonha. Ela vai ver. Essa cínica. Ela vai ver. Ela vai ver o lugar dela. Porque aqui é a casa de mulher de Mel. Ela entrou porque ela sabia que você estava aqui. Que você mandava, minha filha. E o outro fez a passagem dela. Ela abriu a porta. A colônia ou por trás da gente. Ela vem de casa pra poder. Os dois ficarem como tal. Os dois de tititi dentro de casa. Rindo da gente. E acabando com a caixinha de alia. Mas minha cachorra, não. Minha cachorra, não. Eu vou querer conversinha com minha cachorra. Cachorrinha e conversinha, não. Vai dormir, meu amor. Você tomou o que ele comeu direitinho. Comeu. Minha sujou tudo lá fora. Eu já limpei que você sujou tudo. Mas eu já limpei. Não briguei. Eu limpei sem brigar. Que tá doente. Quando eu tava boi, eu brigava. Agora eu não briguei, não. Vai dormir, vai. Vai. Vai dormir, meu amor. Vai. Vai dormir, mulher. Vai. Vamos lá. Vai dormir, mulher. Você tá de olho aberto, mulher. Não tá dormindo ainda, não. Vai dormir, vai. Dorme, cachorrinha de Deus. Que ela é o amor da vida toda. Que não tem uma cachorra tão bonita como ela. Tá dormindo, meu amor. Ela é minha filha, vai. Ela é minha filha, vai dormir, vai. Tá.